Na moral família, se você acha que pegar namorado da irmã é uma sacanagem, já deixa o like E se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos Se acalme, eu vi você pegando a Ana e fiquei na vontade Se afaste, sou melhor que aquele trapo e tô na maldade Me traiu, Isabel, sua laela, confiei em você Acerta sua boca e quebra o dedo também Te dou um coice e fujo sua cobra O seu cabelo eu vou arrancar, meu bem Bato na barriga e tu pega na hora Irmã, você tá louca, a culpa é toda do Rubem Sua mentirosa, tome logo uma coça Só com essa bomba eu te mando pro além No meu marido nunca mais sei encostar Toma sacana! Se você achou bem feito que a talarica apanhou Já aproveite pra deixar aí nos comentários Hashtag se deu mal que eu vou te dar um coração Tchan... Tchan... Obrigado.